E agora foi? Estamos gravando, meu amor A fala é toda sua Que honra estar aqui Gente, que maratona Muitas energias Muitos desafios Para chegarmos aqui agora Neste momento, às 18h18 Em ponto Horário que eu costumo fazer as lives A gente pode estar Travando Essa transmissão Aguardando receber essa transmissão Nós aqui, trabalhadores da luz Estamos nos colocando À disposição para esse Trabalho com todo o amor E estamos fazendo Essa transmissão Com todo o amor do nosso coração Pedindo desculpas Por não poder ser ao vivo Como havíamos planejado Mas a gente segue o fluxo E o que foi possível hoje Neste momento É essa transmissão gravada Que iremos Disponibilizar Assim que for concluída Gratidão a todos os seres Que se colocam à disposição Para receber A todos os seres Que se colocam Que se encontram conosco Comando estela galáctico Da luz da frente Juntamente Com os E todas as consciências Que fazem parte deste trabalho De ampliação da lei No planeta Gratidão 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 Maria Eu também agradeço A cada pessoa Que se encontra aqui Eu estou sentindo Um vórtice de luz E agora Automaticamente vendo Saindo de cada coração Envolvendo todos nós Num grande portal Estou perdendo Que sou Me misturando A tudo que nós somos É emocionante Porque eu já sinto A consciência crística Em nós É o nosso lugar É a nossa plenitude É a nossa felicidade E começo a me envolver E peço Para que vocês Entrem nesse fluxo De energia Que já está pulsando Em todos nós Que é a nossa casa É a nossa verdade É o nosso amor Incondicional Amados Irmãos Irmãs Meu sincero Obrigada Meu sincero Obrigada Em nome de toda Hierarquia Que aqui se encontra Vocês Uma hierarquia No amor Escolhendo Diante a tantos desafios Permanecer Em luz De quem vocês Realmente são Acompanhe Acompanhe A trajetória E o pedido De cada solicitante Para a transcendência Para a ascensão E eu sei O que cada Fractal Consciencial Passou Muitos de vocês Gritavam Os quatro Ventos Talvez eu não Suporte Isto Talvez eu não Queira mais Sinceramente Vou Desistir Mas Subitamente Vocês Entendiam Que a bem Da verdade É que não Existe Desistir Existe Persistir Naquilo que vocês São É igual Uma viagem E digo Que vocês Tiveram Uma grande Vitória Nesta viagem Porque vocês Foram mais Fundo Do que qualquer Outra pessoa Poderia ir Vocês foram Lugares Que pouquíssimos Conseguiriam Chegar E depois Ter o impulso Para poder Sair Clareando Tudo E voltando Para me Abraçar Na consciência Crística Que cada Um é Não sou Eu Somos Nós Em união Na fonte Que tudo É Que permeia Suas Condensações Atômicas Neste Momento Então agradeço A força Abrindo Interseções Neste Fundamento De terceira Dimensão No planeta Terra Criando Uma fusão Com as Consciências Dimensionais Que vocês Dizem ser Mais elevadas Mas não São Entendam São apenas Frequências Que são Alcançadas Quando você E também Abraça A sua Consciência Mais obscura Só se Está em Quinta Quando se Reconhece A primeira A segunda A terceira A quarta Não se Exclui Só se É inteiro No fluxo Dimensional Consciencial Através De seus Pactais Na conjuntura De um Monádico E supramonádico Reconhecendo E transitando Entre as Frequências Não se Enclausurando Num único Mundo Dimensional Mas sendo Todas Neste Lugar Em Deuses Então Em silêncio Sejam Deuses Minhas Irmãs Meus Irmãos Tragam A energia Feminina Tragam A energia Masculina Vamos Unir Em equilíbrio A força Da verdadeira Inteligência Universal Eu estou Aqui Nós Estamos Aqui Transmitindo Muito Mas muito Além da Quinta Dimensão E nós Somos Vocês Respirem E adentrem Em silêncio No envio E sejam A própria luz Sananda Tchau E Lângan A energia da luz e do amor para todos os seres sobre o mundo e do planeta. Em silêncio. Permaneçam com seus corações abertos para receber mais esta linda transmissão de amor de coração em coração. Obrigado. 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 nós vamos voltando em graça com as asas esquecidas porque ontem éramos anjos caídos e hoje voltamos a ser os anjos que estão em pé cada um trabalhando com a ferramenta que intuiu realizando um trabalho belíssimo nos quatro cantos deste orbe azul levando amor paz em verdade tão obrigada anjos despertos e sejam todos os dias anjos deuses a cada instante mais acreditando neste lugar do que qualquer outra coisa porque nós somos um muito obrigada recebam o nosso abraço e um beijo em suas faces só sentam e não é apenas um que os beija são muitas consciências estelares grupos familiares que sentem falta de vocês recebam a festa e maestria pela vossa maestria não me chamem mais de Sananda me chamem de vocês mesmos no verdadeiro amor nós agradecemos a mensagem é que nós precisamos nos lembrar quem verdadeiramente somos nós somos nós somos nós somos amor nós somos deuses como deuses precisamos estar em ação sempre a luz esmaece todas as estrelas não há escuridão onde há luz onde há um coração amor o trabalho o trabalho o trabalho o fardo estamos com vocês a todos estamos em festas ao perceber o amor que brota nos vossos corações e estamos a disposição para fazê-lo transbordar estamos todos muito felizes este processo que isso acontecer acontecer da forma como sim dispersam e assim ser distribuída nos rincões que mais clamavam por ela. Então, o aprendizado que tudo é como é, tudo está como precisa estar. Não há erros nos planos divinos. Os criadores de tudo somos nós, são vocês. E vocês somos nós e nós somos vocês. Levem para os seus corações o nosso amor e expandam juntamente com o seu próprio amor. A luz já se fez e ela está presente. Basta apenas reconhecê-la. abrindo um pouco mais e abrindo os seus alisões. que lindo. Obrigada. Obrigada. Muita gratidão. Podemos fechar a gravação, Marisa? Sim. Obrigada. Sim. Obrigada.